Banris Sul e Santander é o tema do vídeo de hoje. Será que essas ações caíram demais? Será que chegou o momento da reviravolta desses bancos? Nós vamos refletir esse clays e para isso nós vamos dar uma olhada aqui no cenário econômico, inadimplência, desemprego, selic, inflação e principalmente o que está acontecendo com esses dois bancos, como eles estão enfrentando esse cenário e também vamos falar logicamente dos dividendos que a gente gosta bastante. Então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino para você ser notificado de novos vídeos e vamos então refletir primeiramente vendo as quedas aqui dos dois bancos. Pega um ano fechadinho, olha só o Banco do Brasil, 25 e poucos por cento aqui enquanto o Santander de vermelho menos 8 e pouco por cento e o Banris Sul menos 14 por cento, né? Lógico, por conta dos resultados um pouquinho pressionados dos dois por motivos diferentes. Resumidamente, o Santander por ter feito poucas provisões e agora está tendo que fazer com o Senado de inadimplência pegando para cima dele enquanto o Banris Sul não está conseguindo repassar a Selic desde já do ano passado quando eu alertei lá eu estava com alguma dificuldade nisso. Então vamos aqui entender um pouquinho mais. Agora nós vamos falar da inflação e vocês sabem que a inflação aí dita a economia, né? É muito importante, ela vai ditar para onde vai a Selic, a Selic vai ajudar a ditar para onde vai a economia, vai resfriar o crescimento das empresas. Tudo aí está muito ligado à inflação, além de deteriorar o poder de compra aí nosso, né? Então a inflação deu uma tranquilizada em maio em 0,59, ainda é parcial isso aqui e vale lembrar também que maio nem é um mês tão forte, mas ele foi ajudado pela redução aí da energia também, né? Mas enfim, pelo menos já deu uma redução, já está ótimo, né? Bem abaixo aqui dos meses anteriores. Vamos aí continuar de olho nisso. E aí como de costume o mercado eleva aí a previsão da inflação para 2022 e também a Selic para 2023, isso aqui no começo de maio. Todo mês tem essa elevação das previsões, né? Esse cenário está feio, mas a gente vai acompanhando, pelo menos está dando um sinal de melhora agora, né? Vamos ver como fica em junho. Então eles tinham previsto aí de 7,65 para 7,89. Vamos ver o que eles prevêem em junho, enquanto aí a meta do Banco Central é 3,50, está comendo aí muita poeira a meta do Banco Central, né? A gente vê aqui a Selic, 13,25 aqui em 2022. É uma Selic muito alta, mas é necessário, o mundo inteiro aumentando, né? A gente espera que realmente em 2023 diminua e já saiu de 9 para 9,25. Vocês lembram que até pouco tempo era 6 e pouquinho para 2023? Olha só como esses aumentos graduais aí estão fazendo influência. Mas pelo menos eu acho que 9, já uma 9,25 já seria bom até, né? O ruim é ficar na casa dos dois dígitos, a gente espera que realmente não fique, né? Isso aí esfria a economia, é ruim demais para o Brasil inteiro, né? Então a gente vê a evolução da taxa de desemprego, especialmente importante aí também para o caso aí das inadimplências, né? Curiosamente, a desemprego aqui era até bom, né? Bom entre aças, né? 11% é um número muito alto, mas dado histórico terrível aqui do Brasil recente, está até que bom, né? Entrando então agora nos dados do Banrisul, a gente vê eles primeiro falando aqui da economia gaúcha, que está acima do Brasil, tem uma previsão maior de PIB, é crescendo mais que o Brasil aqui de azul, né? Contra o Brasil, as exportações também, né? Então, de modo geral, está indo bem aí o sul, né? Segundo aqui, o Banrisul tende a continuar positivo, a melhora aqui da carteira de crédito, né? Da inadimplência vem ocorrendo, realmente vem ficando aí menos inadimplência, então, surpreendente, né? Os bancos aí dando uma sofridinha, e ele aqui diminuindo a inadimplência, índice de cobertura aqui, eles estão aí 315%, estão no show aí, uma cobertura gigante, né? O índice da carteira também melhorando o rating, né? Enquanto aí a inadimplência vai ficando tranquilo. Então, maior saldo, melhor qualidade, e menor inadimplência. Perfeito essa parte da inadimplência. A gente vê aqui as despesas para provisões, eles aumentaram totalmente aí, até meio que exageraram, não tem problema, depois isso aqui volta, não nos preocupa isso aqui, né? Até bom, porque aí é aquele efeito que causa nas ações dela acabar ficando mais barata e dando uma oportunidade. Então, até aqui tudo bem. Mas quando a gente avalia um pouco mais a fundo o que está acontecendo com o Banrisul, o grande problema é a Selic, né? Na verdade, já vim falando isso desde o ano passado, e ele surpreendeu mais no 3T quando caiu bastante, mais ainda no quarto T, e no 1T até que deu uma segurada. Então, tem bastante pontos aqui que podem impactar essa margem, mas o principal que a gente tem que ficar de olho que está causando essa derrocada nas margens é a parte aqui que as despesas aí de captação com juros estão aumentando mais do que a receita com juros. Então, a Selic está sendo ruim para o Banrisul, né? Está sendo negativo isso aqui nesse momento. De vez em quando tem alguns pontos pontuais, a inadimplência pega um pouco mais, o Banco nem pega a inadimplência, na verdade ele que é cauteloso demais, aí tem a parte aqui do câmbio, mas na verdade tudo isso aí às vezes pode até ser uma oportunidade. A parte aqui da margem é que preocupa um pouco, vamos acompanhar, e aí é por conta do crédito consignado que vem caindo as margens, olha só, caindo, né? E quando justamente ele manteve aqui, em relação ao trimestre passado, praticamente manteve, isso aqui foi arredondamento, a gente pode até ver as linhas de baixo, manteve igual. Então assim, quando ele quase manteve aqui o crédito consignado, a margem deu uma segurada, então independente do que aconteceu aí com o resto, acabou ajudando a segurar, né? Das outras linhas de crédito aqui, as margens estão aumentando, como acontece com todos os bancos. Eu lembro que no ano passado eu falei que também do crédito rural, que tinha algum, eu estava em dúvida, né? Isso aí estava pegando, parece que não, a gente vê aqui, a jurídica inclusive é disparando, né? Os rurais aí também não estão tendo na inadimplência, estão tendo uma margem aí, ok, aí não tem grandes problemas não, é mais mesmo a margem aqui em relação ao consignado, que é bem baixinha, mas também, né? Não tem grandes problemas com essa frente aqui. A gente vê o consignado, representa 45% praticamente da receita total aqui da carteira de crédito, então é bastante significativo, e não sofre na inadimplência, então isso aí também justifica por que o banco não tem inadimplência, crédito consignado, a inadimplência é bem menor, por isso que acaba tendo um spread aí pequenininho, né? A gente vê que 55,9% da receita do Banrisul é pessoa física, e quase toda ela é crédito consignado, então tem pouca coisa fora do crédito consignado para a pessoa física, e é exatamente isso o segredo, porque o que está dando inadimplência nesse momento é pessoa física, só que não no consignado, então ele tem a melhor linha para a pessoa física possível, e o resto é praticamente aí pessoa jurídica, rural, e outras coisas, então você viu que fica bem lítido, né? Por que ele não está tendo inadimplência? A gente vê aqui, ó, onde que ele poderia ter inadimplência aqui, vamos ver da aquisição no primeiro trimestre, olha só, cartão de crédito, essa linha aqui é perigosa, olha só, está pequeno, olha só, você compara 51 com 707, nem compara, né? Não tem comparação, então assim, é a maior linha mesmo de risco, as linhas de risco de pessoa física que ele está aí com pouca coisa, a maioria é consignado. Então a gente vê aqui o resultado do lucro, né? Teve aí esse declínio por conta da margem financeira, da provisão de crédito, bastante significativa, aqui não tem nenhum problema, besteira, daqui a pouco vira lucro até, né? Ele faz a reversão, outras receitas operacionais positivo, despesas administrativas e despesas operacionais, né? Então a gente tem que olhar também esses dois pontos, tá? Não é só a parte aí de margem e tudo mais, da captação, tem que ver também por que a despesa desse banco é tão alta ainda, né? Ele está diminuindo? Tá, mas ele poderia estar mais acelerado, já que ele está bem enquadrado ainda, vamos dizer assim, né? Então a gente vê aqui outro ponto interessante para destacar os dois bancos, é a despesa, olha só despesas operacionais ajustadas, uma continha de padaria, dá uma olhada aqui nas despesas pessoal ajustadas de R$460, olha a receita de intermediação financeira não ter do banco. Então R$460 contra R$2.3, significa bastante, né? A despesa pessoal aqui, é bastante mesmo, então a minha despesa administrativa também não é de se jogar fora. Enquanto o Santander, a gente compara aqui as despesas pessoais, olha só, consolidado aqui R$1.7, né? Contra uma receita muito maior, de R$37.7, então meio que fica encolhida aí essa despesa, né? De pessoal. Então a gente vê o Santander aumentando a carteira de crédito em 7% no ano a ano, aumentando as receitas em 4%, ele continua aí fazendo essa expansão, mas ele está sofrendo, né? Com a inadimplência e principalmente com risco, né? De piorar, o mercado já precifica em uma piora. E quando a gente analisa a carteira de crédito do Santander, a gente vê aqui nos 90 dias, a pessoa física aumentando a inadimplência para níveis recordes, 4%, igual ao primeiro tempo de 2020. Enquanto na pessoa jurídica aumentou, né? De R$1.3 para R$1.4, porém, né? Abaixo ainda dos recordes. Então você vê que está mais pegando mesmo a pessoa física, justamente lá o Banco do Banrisul, tem crédito consignado, não está nem vendo essa inadimplência aqui acontecer. Então a gente vê aqui as despesas para provisões tendo que aumentar, porém a cobertura ainda assim sendo comprimida, né? Porque está tendo mais inadimplência do que ele está aumentando. E aí ficou um medo enorme do mercado. E se a gente vê aqui, num período menor aqui, ainda também aumentando ainda mais, né? O perdimento de inadimplência. Então talvez isso aqui represente daqui a pouco os 90 dias futuros, né? Então deixa esse mercado com um certo risco. É que quando a gente entra aqui na carteira de crédito do Santander, a gente vê que ele tem o setor privado, né? Como grande ponto aqui, né? O setor privado bem maior que o pessoa física, porém a pessoa física tem uma fatia significativa aqui de cartão de crédito, tem crédito imobiliário também até que é seguro, crédito consignado é bastante seguro também, tem financiamento laser de veículos, tem outros, né? Então está bem diversificado aqui, técnico especial e tudo mais, né? Então ele tem aqui bastante linha de pessoa física e está começando a ter alguns pontos aí de inadimplência. Enquanto isso, o setor aqui industrial também é significativo e o comércio também, além de serviços e outros. Todas essas linhas aqui podem eventualmente acontecer em um aumento realmente de inadimplência, mas por enquanto está até um pouquinho pior aqui nos 90 dias, pelo menos, há pessoas físicas, né? E a agricultura, que geralmente a inadimplência está sendo baixa, ele não tem uma fatia tão grande assim. Você vê que é bem pequena, na verdade, quando a gente compara com as demais fatias dele. Então quando a gente analisa aqui os dois bancos, o Santander vai sofrer com as madres, se a gente pôr nas contas o PDD, que é as provisões aí para essas inadimplências que estão aí pressionando o banco. Ele tem uma carteira de crédito alta e uma provisão baixa em relação a essas inadimplências que podem estar aí acontecendo. Enquanto o Banrisul tem aí uma carteira gorda, né? De provisões. Tem pouca inadimplência, então está tranquilo nisso. Mas ele tem aí essa Selic que não está ajudando ele no momento. Comparando os principais fundamentos dos bancos, isso fica bem nítido, né? Que o Banrisul está sendo bem cauteloso. Uma cobertura aqui de 315% contra 215% no Santander. Enquanto a inadimplência diminuiu para 1,95%, mas na inadimplência bem pouquinho. Enquanto aqui o Santander aumentou de 3,6% para 4,2%, então aumentou na inadimplência. Mas ainda mantém um ROE maior aqui. O Santander, 20 contra 7 e poucos. E um PVP muito mais descontado exatamente por ser um banco menos eficiente, o Banrisul, 0,46 contra 1,11. Agora então estou na plataforma do AGF+, aprovada pelo Barça, onde a gente vê o mapa do dividendo inteligente. Para a gente se deparar daqui com o dividendo do Santander em julho, o próximo dividendo deve ser anunciado, enquanto o Banrisul deve ser anunciado em agosto. Essa plataforma tem o link na descrição do vídeo, e vou deixar lá onde você pode testá-la por 7 dias sem compromisso. Aproveitando aí a promoção que tiver, eu vou deixar sempre ali ativa, beleza? Entrando uma olhada então nos dividendos do ano aqui, eu mantenho essa planilha para todos os membros do clube do canal. Tem bancos, seguradoras elétricas e transmissão. E falando aqui do Banco do Brasil, nós temos 9,23 de yield. Eu aumentei um pouquinho o dividend yield dela projetado para o ano, depois do resultado, mas a cotação acabou subindo e engoliu aqui esse dividendo. É bom para quem já tinha ação antes que o yield de um coste está lá, né? Você garantiu um bom yield de um coste. O Bardês também deu subindo, 8,80 contra 9,23 do Banco do Brasil. O Itaú, 9,13, o dividendo prejudicado que ela compra, né? Obrigatório que ela teve que fazer da XP, parcialmente aí que ela teve que exercer aquela compra, né? Vai refletir na Itaú, usa também parcialmente também, né? Vai ser maior que isso, mas vai ser prejudicado. E o Santander eu vou manter a princípio em 7,36, tá? Eu acho que o Santander vai sofrendo aqui na de imprensa. Eu venho falando que desde o comecinho do ano que isso aí ditaria, né? O ritmo do Santander, que ele não fez provisões adequadas e que a de imprensa estava pegando e realmente, infelizmente, está acontecendo, né? Então, vamos ter de olho. É um banco muito bom, mas no momento aí sofrendo um pouquinho, vamos ver se de repente pode até, infelizmente, piorar isso aqui ou melhorar também, porque não, né? Mas a princípio eu mantenho 7,36. Lógico que a cotação também vai influenciar o yield, né? 42,10 de preço teto, 22 aqui de margem. O Banco ABC ainda mantém boas perspectivas, embora o dividend yield, o payout fica um pouco difícil do Banco ABC de a gente prever, mas o lucro a gente prevê sempre subindo e é incrível, ele não decepciona. É um dos melhores bancos, tá? E nós temos aqui o Banco em Sul, que eu vou manter a princípio em 9,33. Ele conseguiu aí segurar um pouquinho aquela margem. Vamos ver como é que ele se comporta aí ao longo do ano, mas a gente tem que ficar com muita cautela, né? Na verdade, ele tá com uma margem bem pequena. Segurar, na verdade, cair pouquinho nem é tão bom assim, né? Na verdade, tinha que tentar aí começar a passar essa Selic. Vamos ver aí como é que ele continua aí nos próximos trimestres, né? Mas a princípio dá pra manter 9,33. Se ele continuasse aquela sangraria de cair demais, aí realmente a gente diminuiria. Por enquanto, a gente mantém aqui em 9,33 de yield, o que faz dele o melhor dividend yield das cotações atuais e tudo mais aqui. Então, você viu que, na verdade, quem comprou antes, o melhor banco, acabou sendo o Banco do Brasil porque as cotações foram subindo. Só que como aí o Banrisul ficou lá pra trás, o yield on cost agora, o yield on cost, não, o dividend yield acaba ficando melhor do Banrisul. Você vê que preço acaba importando também, né? Mas, na verdade, o yield do Banco do Brasil tá muito interessante ainda também, né? Então, resumindo, eu não acho nem o Santander e nem o Banrisul num momento excepcional de curto prazo, mas é um pouco difícil a gente cravar o momento aí perfeito de comprar um banco, né? Afinal, banco, eles oscilam demais. É sempre um pouquinho mais difícil. Porém, entretanto, todavia, eu acho que o melhor banco nesse momento ainda é o Bradesco. Ele subiu um pouquinho, mas não subiu tanto ainda, né? O BBDC3 é o banco que tem o melhor desconto aí, no meu entender, pro longo prazo e no curto prazo também tá interessante. O Banco do Brasil tá excepcional aos resultados, também muito bom, né? Mas essa altinha aí recente deixa o Bradesco aí um pouquinho descolado dele. Então, acho que o Bradesco aqui é a melhor escolha nesse momento, mas, lógico, é só minha opinião e, lógico, nunca tiro o olho do Banco ABC, que também é um banco excepcional, né? Então, deixe aí seus comentários qual o melhor banco pra estar comprando hoje na sua opinião. Um abraço.